Se é difícil caminhar E não tem forças pra andar É só clamar por um só nome E quando clama ele responde Se tua alma necessita E o coração precisa ter A unção do Santo Espírito A presença de Jesus Deixa Jesus te tocar Deixa mover teu coração Ele está pertinho de você Venho pra vitória de entregar Basta você confiar Sua bênção Jesus te dará Minha luta é tão grande E tu pensas em desistir Olha para os céus e veja Tem alguém ali seguir Basta só você chamar E ele vem te ajudar O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Deixa Jesus te tocar Deixa mover teu coração Ele está pertinho de você Ele está pertinho de você Ele está pertinho de você Veio pra vitória lhe entregar Basta você Basta você confiar Sua bênção Jesus te dará Deixa eu confiar Deixa Jesus te dará Deixa Jesus te dará Deixa eu confiar Deixa mover teu coração Ele está perdinho de você Ele está pertinho de você Basta você confiar, sua bênção Jesus te dará. Basta você confiar, sua bênção Jesus te dará. Sua bênção Jesus te dará.